Fala pessoal, olha só o que que vai rolar hoje. Nossa, mas foi uma chatice, viu? Vocês pediram demais essa moto, nossa senhora, me encheram o saco, pelo amor de Deus. Mas vamos fazer esse vídeo agora pra vocês. Yamaha MT-03. Haha, moleque! Vamos tentar fazer um como vocês nunca viram. O que vocês acham? Vai dando uma olhada aí. Olha o tanto que a bichinha ficou linda. Hoje em dia é difícil, né? Os caras fazerem uma moto e não tentar caprichar na estética. Olha a estética dessa moto, galera. Vamos lá, vamos falar um pouquinho dela? E vamos mostrar pra vocês na prática? Seguinte, essa é uma naked, tá? De 321 cilindradas. Com motor bicilíndrico. Ela tem 42 cavalos. 168 quilos, galera. Ela tem ABS, tá? ABSzinho. A motinha que veio aí completassa, completassa. Vocês devem estar olhando ali pra Z300 no fundo. Pois é, vai rolar comparativo pra vocês. Mas vamos fazer um vídeo específico dela primeiro. Beleza? Então é isso. Olha só. Vou mostrar aqui um pouquinho pra vocês. painelzinho dela, galera. Completasso. Shift light. Marcador de marcha. Olha só. Completassa. Motinha espetacular. Espetacular, espetacular. Tô doido pra andar, pra sentir, pra falar um pouquinho pra vocês. Olha a traseirinha dessa moto. É um visual impactante, né? Pois é. Então vamos ver se tem na prática? A princípio, eu consigo reparar que É a melhor moto Com menor distância Entre eixos. A gente tem a Z300 Que tem uma distância X Essa moto, galera Ela tem A menor distância Entre a Z300 e a KTM 390 Ou seja Isso deixa ela mais ágil Mais forte Não mais forte Mais ágil Melhor de curva Melhor pra brincar Certo? Então vamos lá Que eu já conversei demais Vamos botar esse trem pra andar De verdade Fechou? Vamos sentir ela E vamos falar um pouquinho dela Pra vocês Na prática Lembrando que Essas motinhas Tanto a Z300 Quanto a MT-03 E a Duke Zinha 390 São a série premium, tá? Não são motos de comparar com Fazer Com Twister Porque essas motos Elas tem um acabamento melhor Entendeu? Elas são Um pouco mais fortes Tem a frenagem melhor Fechou? Vamos lá Fazer uma conexãozinha com ela Vamos sentir Vocês sabem que Eu não sou muito fã De ABS Mas vamos lá A motinha Ela é nova, tá? Ela tá em período Até inclusive De Tá maciando Ó o barulhinho E aí Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tive que diminuir, galera, porque vocês viram aí, né? Não preciso nem não falar nada. Eu vou fazer um percurso diferente. Vamos continuar. Vamos lá. Vamos lá. Que trânsito é esse? Pessoal, vou aproveitar que tá esse trânsito. Vou trocar um pouquinho de ideia com vocês. Muita gente me pede pra falar sobre a moto, falar mais. Eu prefiro mostrar pra vocês na prática do que ficar conversando fiado. Por quê? Eu prefiro que vocês tirem suas conclusões sobre a moto, sobre o que vocês estão vendo. Aguinha de esgoto, tá? Por ser uma moto também. Por ser uma moto de 300 cilindrada, né? Ela encaixa muito bem aqui no tanque, tá? Ciclística dela. A ciclística dela é muito boa. Tchau. 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 De fato, a distância entre o eixo é totalmente diferente em relação à 390 e à Z300. Ela é mais curta, ela é mais ágil, ela é mais fácil de empinar E ela parece ser mais forte também, tá? Ah, creio eu que quase certeza que é mais forte Agora uma coisa interessante que eu percebi Tecnicamente aqui pilotando O freio traseiro é ABS, certo? E o dianteiro também Só que o freio traseiro, ele é bem invasivo ABS Ele entra em ação mesmo, não deixa a roda travar Já o dianteiro, ele permite inclusive a mamola Pelo que eu freiei aqui, vamos ver se sai Olha lá, tá vendo? Primeira vez que eu fiz Eu já imaginava só de estar andando E de fato, acabei de testar, vocês viram aí na sombra O dianteiro, se você vir e cutucar, a mamola sai tranquilo Então ele não é tão invasivo Gostei desse balanceio Gostei desse balanceio É pessoal, esse dá pra ir com o título como vocês nunca viram antes Mais um da série Valeu!